Que tal você deixar o seu dormitório mais bonito, aconchegante e pagando preço de fábrica, certo? Certo. É só correr aqui para móveis imigrantes. Esse preço é de fábrica mesmo? E o pagamento está bem facilitado. Facilitadíssimo. E a entrega? Em torno de 30 dias. Entrega, montagem, no mesmo lado. Ah, então é rapidinho. Rapidinho. E você está fazendo aqui o pagamento em até 10 vezes, é verdade isso? 10 vezes. E se você quiser pagar a vista? Tem desconto. Desconto de quanto? 10%. Outro que está bom o negócio, hein? Está ótimo. Então vamos mostrar. Esse daqui qual que é? O armário Milan? Milan. Ele tem 3 metros por 2,40 de altura. No caso ele está em marfim, né? Nós fazemos marfim, móvel no cerejeiro também. A pessoa pode escolher. Opção. Vamos dar uma olhadinha dentro aqui, ó. Opa. Aqui é o calceiro, não é isso? Calceiro. Certo. E as gavetas também tem corrediças, não é isso? Todas com corrediça. Não, é para você organizar mesmo aí na sua casa. Vamos falar o preço dele? Vamos lá. Está super facilitado. Está fazendo 5 de R$ 299. E a primeira para daqui a 60 dias? 60 dias. Só em abril. É mesmo? É em abril. Olha só que facilidade, que moleza para você. Ou em até 10 de... 165. A vista 10% de desconto. 10% de desconto. Vem para cá que tem muito mais. Agora vamos falar aí para o quarto das crianças, de repente, os irmãos aí solteiros ainda, né, Gilberto? Esse daqui é o... Dormitório de solteiro com duas camas, ele tem 2,74 por 2,40 de altura. Está em mogno, não é isso? Está em mogno, mogno de tingimento, né? Ele pode ser que tem mogno castanho, mel e natural. Pagamento? 5 de 240, primeira para 60 dias. 5 de 240, primeira para 60 dias. Ou 10 de 132. Exato. 132 reais, 10 vezes. Ou a vista 10% de desconto. Aproveite que você vai encontrar móveis imigrantes nos shoppings. Interlar, Aricanduva, que é aqui onde a gente está. Pinheiros, Interlar, Interlagos, Shopping D e ABC. Horário de shopping, você já sabe, inclusive, aos domingos. Telefone daqui é o 6721-3755 e o da fábrica é 4392-2483. Móveis imigrantes para você aproveitar.